José Carlos Alexandrino voltou a ganhar, com maioria absolutíssima, a Câmara de Oliveira do Hospital. O candidato independente do Partido Socialista conseguiu seis mandatos e o PSD apenas um. Boa noite, povo bom de Oliveira do Hospital! As minhas primeiras palavras são para vós. Agradecer-vos a vossa confiança, o vosso trabalho e dizer-vos que para mim é uma grande honra e os senhores e as senhoras deram-me uma grande responsabilidade porque ainda tenho que governar melhor do que aquilo que governámos nos últimos oito anos. Há um grande derrotado hoje nesta noite eleitoral, um homem que andou escondido oito anos, que foi presidente e atrasou o Conselho. Atrasou o Conselho, andou escondido e foi o grande mentor deste projeto e hoje os oliveirenses mostraram-lhe que têm memória e que não se esqueceram porque eles pensavam que já estavam esquecidos. Uma das grandes batalhas que vamos ter e enfrentar, e é um compromisso convosco, é o compromisso na área da saúde. O candidato do PSD reconheceu a derrota e diz que vai mesmo assim assumir o cargo até ao final do mandato. Pensava que efetivamente metíamos mais um variador. Foi pena, penso que não é bom para a democracia. O PSD tem todas as características de poder contrabalançar e equilibrar o que não tem sido o caso nestes últimos quatro anos. Espero que o PS, com esta vitória estrondosa, que não deixa de ser, que tente, espero que tente e com a experiência que já tem, ser um pouco mais benevolente, ser um pouco mais democrático e que consiga fazer jus àquilo que foi o 25 de Abril. Porque nesta campanha notei, acima de tudo, que foi muito antidemocrática. Para além da diferença, como falamos, a diversa do dinheiro envolvido e de tudo isso, os comportamentos não foram os melhores. Peço efetivamente ao meu conterrâneo, ao Sr. José Carlos, que ponha a mão um pouco nisso. Ele vai do lado de ter ao lado, não vai ser fácil, ele sabe que eu sou um bocado mais reivindicativo e penso que equilibrarei a balança, mesmo sendo seis contra um, cá estaremos para... Vai assumir o mandato? Claro, sim, estou para assumir o mandato. Mas é até ao final ou vai desistir como a anterior candidata? Ninguém pode prever o futuro, mas eu estou cá para fazer jus ao que o sufragio democrático ditou. O CDS conseguiu duplicar o número de votos de há quatro anos para a Câmara Municipal e eleger dois deputados para a Assembleia Municipal. Tínhamos dois objetivos. O primeiro objetivo era eleger-me para vereador. E isso não foi conseguido. O segundo objetivo era fazermos crescer o partido e isso foi largamente conseguido. Aumentámos a votação e o número de eleitos à Assembleia Municipal e isso deixa-nos muito felizes e muito contentes. E temos que dar os parabéns ao Dr. Luís Lagos por isso, pelo excelente trabalho que fez e isso repercutiu-se na votação. E o partido cresceu em termos de votos no geral para a Câmara Municipal. E, portanto, estamos contentes, continuamos a fazer o nosso trabalho e é isso que queremos dar continuidade. PS com vitória esmagadora em Oliveira do Hospital. Os pathos de žilo que sob biking tem de ser humano que faz muito menos pessoas, oống de todos os quaisquer que começou e goodbye a Câmara Municipal em casa. E esse bocado primeiro me encerceu na sua cidade, eres, você 연 com państwo e inspira, o serviço de jovem, Obrigado.